Estou a gravar o telemóvel porque a minha câmera ficou sem bateria e está a calhar, mas vou agora sair. Ainda não tenho máscara de bestanhas, por isso é que parece super estranha, porque vê-se que estou maquilhada e depois estas bestanhas são bem bestanhas. Eu acho que a máscara de bestanhas faz totalmente a diferença numa make-up. Estou com esta camisola aqui, estas jardineiras que eu comprei o ano passado nos saltos e as botas que eu também comprei nos saltos de verão deste ano. Sabemos giras e usar os mesmos colares de sempre. Adicionei apenas este hoje. Mas é isso malta. Vou agora sair para o meu almoço de Natal. Minha mamãe é assim. Minha mamãe é assim. É mini, é mini, mas não importa, vai ser a divisão. Um mês que eu vou degustar. É, sim. Minha am31. Minha mamãe é assim! Olha só! Minha mamãe é assim… Bem, ainda não tinha falado aqui muito com vocês, mas neste momento é meia noite e meia, acho eu, meia noite e meia, e hoje foi assim um dia que passou a correr, literalmente a correr, eu como lhes disse amanhã fui almoçar, tive um almoço natal, e toda a gente já sabe que esses almoços duram imenso tempo, o que foi o que aconteceu, mas foi muito giro, obviamente, e eu antes tinha ido também visitar a Wonderland, porque os meus pais ainda não tinham ido, apesar de eu já, eu por acaso fui ontem lá com os meus amigos, mas pronto, fomos lá, também foi divertido, eu queria andar de patins, mas normalmente não consegui, porque fio gigante, Depois eu cheguei cá por volta das 5, acho foi ou 5 e meia, tive a embrulhar alguns presentes, e depois tive que ir ao centro comercial, a Licevita, porque faltava-me comprar uma prenda, então já está tratado, já está tudo, check it, E aproveitei para ir editar um bocadinho do vídeo, fiz que é para sair na quarta-feira, aliás, eu queria imenso que ele saísse amanhã, mas eu não sei se isso vai acontecer, Portanto, agora eu vou aproveitar para ir no vídeo, estou meia cansada, cheio de sono... Alô, malta, bem, segunda-feira, ainda estou com esta cara de nojo, porque ainda não me arranjei, mas vou-me agora arranjar, é agora quase meia e meia, para aí, Estive a editar de manhã o vlog, já acabei, portanto, vou conseguir publicar hoje, estou mega feliz, mas pronto, entretanto, vou depois almoçar e vou gravar um vídeo, Para depois, à tarde, se dedicar-me aos estudos, mas pronto, é isso, já volto aqui a falar com vocês. Bem, alô, malta, entretanto, já gravei o meu vídeo, ainda estou aqui com as fitas todas, porque, pronto, é um vídeo de passagem de ano, Entretanto, estava aqui, já meiai a sala toda e isso assim, estava aqui a responder a uns e-mails, daqui a bocado vou começar a estudar, vou só responder a este e-mail e vou começar a estudar, Porque hoje tem mesmo que ser. Bem, entretanto, já são quase oito, já são quase dez, já estudei, já tive a estudar, acabei mais ou menos aquilo que eu queria fazer hoje, Não acabei de estudar muito, mas passei tarde toda a estudar, já estava farta, portanto, não vou fazer mais. Estive agora a escrever os nomes das prendas e estão lá numa novela, não sei porquê, porque aqui em casa me guia bem. Entretanto, ainda não tirei aqui estas fitas, acho que até vamos deixar a minha para o Natal, porque nós vamos fazer o Natal aqui em casa e assim sempre dá para tirar umas fotos gírias aqui atrás, portanto. Entretanto, não sei se eu tinha mostrado aqui a minha área de Natal, tipo final. Ela ficou assim, aliás, ela tinha umas luzinhas aqui em cima que eu vou pôr, que são estas aqui que até têm estrelinhas, mas elas caíram, então ninguém teve paciência. Mas pronto, ela está assim, ela ficou assim, um bocadinho estranha nesta parte aqui, ficou tipo a parte pior, mas pronto, malta, paciência. Dispostavelmente não íamos fazer nem jantar, nem almoço aqui em casa, portanto, foi a despachar. Afinal, vamos fazer. Olá a todos, hoje é noite de Natal. Acho que não me abaste de tempo, está ridícula só, mas hoje é dia 24. E a pessoa que não sei dia de Natal, tipo, hoje já conta como Natal, porque pelo menos eu aqui em casa fazemos sempre um jantar. Aliás, eu até prefiro a noite de Natal ao dia, portanto, estou muito entusiasmada e são agora, deve ser para aí quase duas e eu já fiz muita coisa hoje. Fui tomar o cana almoço, como vocês viram, e depois fui comprar um bolo de bolo rei. Bolo rei é aquele bolo que, tipo, toda a gente compra, mas quase nunca se come porque ninguém gosta, mas continuamos a comprar. Entretanto, como o jantar vai ser feito aqui na nossa casa e o almoço também, e como nós somos vários, nós fomos buscar uma mesa que nós tínhamos. E então, fui com o meu pai buscar. Estou aqui com o braço a tremer por causa da força que fiz. Estou fraca, ok? Mas pronto, já trouxemos a mesa e, entretanto, também já tivemos, assim, a arrumar um bocadinho a sala. Estive agora a arrumar as prendas. Estou meio entusiasmada, mas é isso, malta. Interessante, já, tive que mudar de camisola, todo de t-shirt, porque já estava a transpirar, já estava a despecheir, porque eu estava com uma camisola de malha e, então, tive de tirar. E é isso, vou-vos mostrar como é que está a decoração na minha sala. Ainda não está totalmente feita, mas let's go. E é isso, vou-vos mostrar como é que está a decoração na minha sala. Bem, malta, bom dia. Hoje é dia natal. São agora 10h50 e ontem eu não falei aqui muito com vocês. Agora estou aqui no sofá a descansar um bocadinho, porque já estávamos um bocadinho tarde. Já estávamos para o outro das 4h30, mais ou menos. Também tivemos de arrumar tudo aqui em casa. Hoje vamos ter aqui o almoço com a parte da família do meu pai. Recebi algumas coisas que quero partilhar com vocês, mas eu vou gravar um vídeo só sobre isso. Portanto, fiquem, gente. Bem, novamente, acho que hoje não devo ter gravado quase nada, mas a verdade é que foi uma correria. E são agora 9h e, finalmente, já tenho a casa toda arrumada. Já conseguimos almoçar tudo. Portanto, estou feliz. Agora estou aqui a descansar. Entretanto, já puse umas leggings para ficar muito mais confortável. Mas devia ir agora jantar a casa da minha avó. Portanto, vou pôr umas calças. Trocar-me para ir. Entretanto, estou com uma afta. Estes dias foram muito giros. Esperem-me se tenham tido um ótimo Natal, que tenham partilhado com as pessoas que vocês gostam. Acho que o Natal é, sobretudo, e eu acho que cada vez mais nos apercebemos disso, que o Natal é, sobretudo, para estarmos reunidos com a nossa família. E não tanto pelas prendas em si. Mas eu acho que cada vez há mais essa noção, sobretudo quando começa-se a crescer. Mas é isso. Não sei se vou voltar aqui a falar com vocês. Não sei se vou dar updates, mas se não der. Espero que tenham tido um bom Natal e vejo-vos no próximo vídeo. Tchau! Tchau!